E sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu sou o Igor Teodoro e tá começando mais um vídeo. Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tá começando mais um vlog pra vocês. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar aqui um pouquinho como que tá sendo a minha rotina no meu trabalho novo, tá? Eu resolvi gravar aqui de última hora, acabei de tomar banho, já tô no meu café, já estou aqui me arrumando pra poder ir trabalhar. Inclusive, estou atrasado. Então, eu vou levar vocês comigo, vou mostrar pra vocês como é que tá sendo a rotina desse trabalho novo e tal. É num salão também, tá, gente? Mas agora é um salão diferente. Então, eu quero mostrar pra vocês, tá? Eu quero mostrar como é que eu faço, como é que eu chego lá e tal, tá? Vou mostrar tudinho pra vocês no vídeo de hoje. Se você chegou aqui pelo título desse vídeo, sai sentando o dedo naquele like babadeiro, fortalece muito no like, porque o seu like ajuda muito a divulgação do canal. Se inscreva no canal se você é novo por aqui e ative o sininho para todas as notificações. Compartilha esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais, pega o link e manda pra galera. Me siga nas minhas redes sociais todas que estão aqui na tela pra vocês. E o link está aqui na descrição deste vídeo. Ah, e ao final desse vídeo, eu sempre peço que você deixe um comentário aqui também bem bonitinho sobre o que você achou do vídeo de hoje e o que você gostaria de ver para os próximos vídeos, ok? Bom, agora deixa eu terminar de me arrumar aqui e vem comigo pra esse vlog que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, esse é um outro lookzinho basiquinho pra poder ir trabalhar hoje em aquele estilo assim bem black. Agora eu vou calçar o tênis, tá? Eu tô falando aqui porque o Vinícius tá dormindo ainda, tá? Inclusive eu não tô nem falando muito alto. Se vocês perceberem aí que tá um pouquinho baixo, é porque eu não estou falando muito alto mesmo porque o Vinícius tá dormindo. Ok, gente? Minha bolsa já tá aqui, ó, gente, arrumada. Eu não vou levar aquele boné ali não, tá? Essa aqui é minha bolsa que tá com meus coisas, secador, essas coisas. Minha carteira, carregador que não pode faltar. Máscara que não pode faltar também, né, meus amigos? Agora eu vou tirar aquela toalha molhada ali do sofá e nós vamos partir. Gente, eu vou ficar com algum tipo que é azar, só pode. Porque eu ia mostrar tudinho pra vocês e tal, né? Quando eu ia sair de casa que eu ia começar a mostrar pra vocês. Ai, chuva. O tempo tá... Olha como é que tá o tempo. Tá chovendo horrores, gente, horrores. É... E aí eu tô aqui, né? Tabei de descer do ônibus. E aí eu vim aqui pra pegar o tarifa zero até onde eu trabalho. E assim que eu solto do ônibus, o tarifa zero tá saindo do ponto. Olha que lindo, gente. Olha que maravilha. Só pode ser azar, né? Só pode ser azar. Olha, meu Deus do céu. Vou te contar uma coisa. Bom, mas com chuva ou sem chuva, eu não vou deixar de fazer esse vlog pra vocês. Já tô muito tempo sem fazer alguma coisa aqui pro canal. E eu sei que vocês estão loucos por vídeo, né? Inclusive, se vocês ainda não assistiram o vídeo que eu coloquei aqui no canal da volta. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. Vai aqui dar uma conferida no vídeo. Tá? E é isso aí, meus amores. Continua acompanhando esse vlog aí. Esse vlog de chuva. E vambora. Aqui, gente. Aqui fica os horários do ônibus, ó. Tá vendo? E eu tô aqui sentado esperando o próximo. Pra onde eu vou, são dois ônibus que eu pago passagem, né? São dois ônibus. Então, como tem esse ônibus aqui que vai gratuito, agora eu tô começando a ir nisso. Porque senão eu gasto 15 reais só pra ir trabalhar e voltar, né? Pra casa, no caso. Então, eu fico aqui esperando esse ônibus pra poder ir trabalhar. É isso. Bom, gente. Já consegui pegar um ônibus. Finalmente. Já estou aqui no meu trabalho. É uma delícia, gente. Esse ônibus, ele é elétrico. Aí ali fica o motorista. Ele fica medindo a temperatura das pessoas quando entra. E só anda com a capacidade dele todo sentado. É uma delícia esse ônibus, gente. Gostaria muito que todos os ônibus aqui de volta redonda fosse elétrico. Porque, nossa, é tão macio de andar. É tão confortável. É tão gostosinho. E você ainda vai pro trabalho ouvindo uma bela musiquinha. Gente, olha que tempo maluco, ó. Já tá abrindo, ó. Tava chovendo horrores agora mesmo, ó lá. Ai, Jesus. Loucura. Gente, eu já tô aqui no salão fazendo o cabelo da patroinha aqui, ó. Que hoje o salão tá bem tranquilo. E a gente tá testando um produto aqui, uma progressiva no cabelo dela. A cobaia. Eu já cheguei aqui um tempão, hein. Já fui fazendo o cabelo dela. Por isso que eu não falei com vocês. Tá? Estamos aqui. Daqui a pouco chegam as nossas clientes do dia. E aí deixa eu terminar essa progressiva dela aqui pra gente saber como é que é esse produto. Pra saber se esse produto é bom. Pra saber se a gente pode fazer na cabeça do nosso cliente, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Deixa eu lá terminar. Bom, meus amores, tô parando agora pra poder almoçar, tá? Tô pegando aqui minha comidinha no micro-ondas. Bom, gente. Tá aqui, ó. Minha comidinha. É... Vou comer agora. Tira o boné, né? Porque referência... Não sei se vocês tinham isso na casa de vocês, mas eu tenho esse negócio de, tipo, reverência, essas coisas. Então, tira o boné e vou comer. Bom, pessoal, então agora eu tô aqui dando a queima, descansado, depois do almoço. Ai, porque sabe quando você acaba de almoçar, bate uma lezeira, assim, uma lombeira em você que não tem vontade de fazer nada? Exatamente, tô assim. Nem escovar o dente, eu escovi ainda. Então, se vocês verem alguma coisa assim, sabe, esquisita no meu dente, Não liga não, tá, gente? Esse dia eu dormi aqui, porque, olha... Cansado... Bom, pessoal, mas continua acompanhando esse vídeo aí. Não se esqueça de deixar o like se você ainda não deixou o like no vídeo, tá? É muito importante o seu like aqui pra divulgação do canal. Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito. E ative o sininho pra todas as notificações, pra você poder ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal. Me siga nas minhas redes sociais, todos estão passando aqui na tela pra vocês. E os links tá aqui, ó, na descrição desse vídeo, ok? Gente, esse bairro aqui que eu tô trabalhando agora é o bairro Retiro. É na principal, essa daqui é a rua principal aqui do bairro Retiro. Aqui é o salão onde eu trabalho, vou mostrar pra vocês já já. E assim, tá sendo muito bom trabalhar aqui, graças a Deus. Bastante movimento, o salão aqui é a porta pra rua, né? Não é igual o outro salão que eu... Lá onde eu trabalhava era, tipo, dentro de uma galeria. Então o movimento era muito mais reduzido, né? Gente, aqui que é o salão que eu trabalho, ó, Espaço Fiz Almeida. Alô, galera de Volta Redonda, quiser vir aqui dar uma conferida. Os números tá aí, várias promoções. Fica ao lado do açougue aqui, ó, Alex, Rei dos Petinhos. E entre aqui, ó, na Lúcia Festas e Eventos. Pra quem quiser vir aqui, dar uma conferida nas promoções. É aqui, ó, fica perto da Drogaria Retiro, bem na principal do Retiro mesmo. Daqui a pouco vocês estão me achando no meu trabalho. Isso não pode acontecer. É, bom, mas é aqui que eu trabalho, onde eu passo a maioria das minhas horas, quando eu não estou em casa de folga. E tá sendo muito bom, gente, trabalhar aqui. É eu, mais duas manicures, a patroa e mais uma outra manicure. Tá sendo muito bom, gente. Galera de Volta Redonda, que quiser vir aqui conferir o espaço da Cris Almeida. Temos várias promoções. Olha, gente, essa aqui é a unha de gel babadeira maravilhosa que a patroinha que faz. Ó, quem quiser também tá conferindo o serviço dela, gente. Tem lá no Instagram dela, tá? Vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês. E tem várias promoções. Gente, olha só, ela tá perguntando, essa cliente que tá me fazendo pelo dela. O que que eu faço no meu canal? Eu faço vlog, eu faço receita, eu faço fofoca, eu conto da minha vida. Eu conto dos ricos que eu já passei na vida, que inclusive tem uma playlist que vai estar limpada aqui nos cards pra vocês, tá? Nossa, eu conto muita coisa da minha vida. O dia que eu caí de carne na lama. O dia que eu me paguei nas calças. Eu conto tudo isso aqui pra eles. Né, gente? Vocês gostam, né? Ai, gente, encerrei por aqui. Ela foi minha última cliente do dia. Dá tchau, queridos. Daqui a pouco estarei em casa e finalizo o vídeo. Bom, gente, já tô indo embora pra casa. Acabei de falar um agora. Tô olhando tudo um ônibus, ó. É isso aí, pessoal. É isso que eu fiz a de hoje. Seguindo em casa, eu finalizo o vídeo. Vamos encontrar companhias pra eles poderem ir embora. É isso aí, gente. De ser em casa, descansar. Porque amanhã é mais um dia de batalha. Bom, pessoal. Agora eu tô aqui no... No Ciber Shopping. Eu vim encontrar com o Vinícius. Porque como eu já saí praticamente... É... No horário... Do trabalho dele, né? Falei assim, ah, vou lá logo encontrar com o Vinícius. E aí a gente vai embora juntos. Aí eu tô aqui. Tô esperando ele. Tô descendo aqui que eu vou dar umas olhadas nas lojas. Porque ele só sai às nove. E são... Oito e meia ainda. Oito e quarenta. Uma coisa assim. Então ainda tem muito tempo pela frente ainda. Então eu vou dar uma olhada aqui nas lojas. E algumas coisinhas. Algumas roupinhas. E tals. E aí... Esperar ele e ir embora. Uma eternidade depois... Bom, meus amores. Então é isso aí. Esse foi o vlog de hoje. Mais um vídeo aqui no canal se encerrando. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Acabei de chegar em casa. Já tomei banho. Agora eu vou ver alguma coisa pra comer. Porque eu sou cheio de fome. E é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram desse vlog, não se esqueçam de largar aquele mega like babadeiro. Porque o seu like é muito importante, tá? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. Me siga nas minhas redes sociais. Mas todos estão aqui, ó, na descrição do vídeo. E compartilha muito esse vídeo com os seus amigos, com a sua família. E deixa um comentário aqui pra mim sobre o que você achou desse vídeo. E o que você gostaria de ver para os próximos vídeos. Ok? Vou ficando por aqui, ó. Um beijão no coração de vocês. O meu nome é Igor Teodoro e fui! O meu nome é Igor Teodoro e fui!